O Banho de Som já começou os ensaios para garantir um bom espetáculo no Carnaval de Poços. O repertório inclui pagode, com músicas do grupo Molejo, arte popular e só para contrariar. A Cher Music, com sucessos da banda Eva, é o Tchan e Netinho. Preciso de carinho, preciso de você, preciso de você sozinha, que não vem viver. Preciso de carinho, preciso de você, preciso de você sozinha, que não vem viver. As coisas estão ficando mais organizadas aqui, quanto ao número de banda, quanto ao tempo de duração dos shows. E parece que a cidade já está cheia e a tendência vai estar mais cheia no Carnaval. Acho que vai estar bem agitado o negócio, se Deus quiser. Para os integrantes do grupo, que tocam há 11 anos no Carnaval da cidade, 98 promete uma festa inesquecível. O pessoal está trabalhando direito, fazendo um Carnaval bem organizado, tem várias bandas, trilha elétrica. Se rolar da maneira que foi falado e que foi passado, eu acho que vai ser um ótimo Carnaval. A gente espera que a cidade esteja lotada e que a gente possa fazer um puta de um som, que o pessoal vai curtir, vai gostar muito. Vai ser um Carnaval bom. Cinco bandas de poços vão animar a folia. O som vai arrolar a partir das quatro da tarde na Praça Pedro Sanches e vai até de madrugada. Para os integrantes do Mr. Brown, que vão tocar pela primeira vez nesta época, é um incentivo investir em grupos da cidade. Antigamente, às vezes, vinha uma banda de fora, sendo que tem aqui. Acho que a gente não precisa buscar fora o que tem aqui. O custo é menor e a qualidade é ótima. Inclusive, a gente vai fazer um trabalho muito bom. As outras bandas vão fazer um trabalho ótimo também. Isso, eu acho que honra a cidade, de mostrar os talentos que ela tem, que antes estavam escondidos. E isso é uma oportunidade que a gente está tendo para mostrar isso tudo que a gente sabe. A gente está tendo para mostrar isso tudo que a gente está tendo para mostrar.